Não era. Não era. Se for possível lá acima estou ficando aqui filmando. Mas este barrote... Mas este barrote... Está a botar por lá no barrote. Está a pular no barrote. Eram os escadotes. Para não pisar. Não. Tinha que ser com o escadote. É. Faz o clique. Ainda faz o que faz? Vai vir aqui. Faz o clique e faz o que faz? Olha, e traz a tua ferramenta toda, esse longe no trabalho é um pecado, esse longe impulso no trabalho, neste trabalho é um pecado, é um crime, é um crime.